Em Campinas, no interior de São Paulo, um baile voltado para a terceira idade faz sucesso e reúne uma turma pra lá de animada. Muita música e dança para um público mais que especial. O colaborador Rafael Carmelo registrou essa festa organizada pelo projeto Net Comunidade e enviou um vídeo pra gente. O projeto começou pelo Centro de Saúde de Santa Lúcia, pelas pessoas pertences, diabetes e pressão alta. E as quartas-feiras, os bailem de casa 2 a 5 e é a diversão dos idosos. Os médicos recomendam que as pessoas mais idosas precisam trabalhar dentro do padrão deles. Então, uma diversão é muito importante. Na minha carteira do tempo de trabalho era com 15 anos, 13, 15 anos pra aposentar. Mas depois que eu completei a idade de 60 anos, já foi fácil aposentar. Eu gostaria de trabalhar mais. Eu com 71 não me troco por uma de 15 de hoje. Ah, não. Cuidado. Ainda mais que vocês aqui agora. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá.